Fala aí pessoal, beleza? Bem, ainda mais vídeo, guys, eu tô no começo do vídeo aqui pra convidar vocês pro meu Discord, guys. Seguinte, guys, ultimamente eu vou começar a ativar mais o Discord aqui. Eu tô colocando todo o comprovante de entrega aqui pro Discord, beleza? O comprovante de games, skin, kits, gift card, também o comprovante dos sorteios, eu postei todos os sorteios aqui, beleza? Eu vi um sorteio de um bolinho que teve no vídeo, tá tudo aqui já pago, beleza? A maior parte já. Quem ganhou mais de um vídeozinho, tem que ele pagando um boleto só. As da lojinha também tá aqui, beleza? Points também vai ser aqui. E, guys, eu tô todo dia gravando aqui, gravei agora 4 vídeos com o Discord valendo o olhinho, vai ser o seguinte. Eu vou chamar os escritos aqui pra batalha de escritos, fazer algum vídeo diferenciado, pra todo mundo que participar ali vai ter a chance de ganhar uns olhinhos via boleto ou gift card, beleza? Então cola aí, velho, o link tá na descrição. E bora pro vídeo então, mano. Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram aí, o pessoal não consegue achar muito o código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta. Não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta. Em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar, me pedir o trade link. E assim que liberar essa up, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 up pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... Não é nem sorteio, né, cara? Pra quem for mais rápido aí, então aproveitem, corra e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver com a condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo que a chance você ganha é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizadas ao vivo e em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos. Mano, é o seguinte, eu tô dando um oi para quem tá aí no Discord e os inscritos, hein? Salve. 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 Salve pro White. Salve, salve. Manco, Capiroto, Zeca. E guys, eu tava aqui e eu tentando abrir o Streamlabs, porque o Streamlabs tá com problema. Ele tá demorando 10 minutos pra abrir, né? O Manco até falou pra mim que tem um pessoal que tá reclamando aí. E eu falei, mano, deixa eu abrir uma caixinha aqui. Abri quatro caixinhas dessa operação breakout. Falei, abri quatro caixinhas aqui enquanto abre o Streamlabs, né, velho? Não vai vir nada de bom nessa caixa, só pra gente ficar movimentando aí. E simplesmente, cara, aconteceu isso, cara. Simplesmente aconteceu isso, velho. Uma butterfly de 1.300 dólares. Mano. Olha isso, cara. Guys, eu quero ver a chance disso, mas quem vê a chance eu tenho que vender, cara. Cara do céu, na moral, velho. Mano, eu não posso tirar isso, porque esse mês eu já tirei muita skin pra brinde. Eu não posso tirar isso, mas eu também não vou vender isso. Eu vou deixar no jantar aqui pra enquanto, cara. Na moral, cara. Mano. 10 dólares. Cara, eu não sei o que eu faço, cara. Eu não sei o que eu faço com isso, cara. Mano, foi meu maior drop, mano. Isso daqui, velho. Cara, o que vocês têm a dizer aí, pessoal? É cagado ou não é? Faz tempo, jovem. Caramba, faz tempo que eu não vejo um drop desse. Ah, mano, essa atualização do site... Isso daqui foi pura cagada, hein? A atualização do site foi muito boa, cara, essa atualização. Eu vi no vídeo do cachorro, um cara que trocou uma Dragon Lore com 3 euros, cara. No vídeo de cachorro, não. No canal do cachorro. Lá nos comentários dele, tá ligado? O cara trocou uma Dragon Lore com 3 euros. Ah, tá. Nossa, quase vem também. Mano, eu vou ter que vender isso daqui, cara. Porque eu não posso tirar, guys. Eu tirei muitas quinhas esse mês já pra comprar bridge pra vocês. O novo sistema aí. Infelizmente, eu vou ter que vender isso, cara. Não tem jeito, cara. Eu vou vender. Tá vendo? Isso aí, gente. Dá uma dor no coração. Cara, quanto que vale isso, velho? Na moral, cara. Oh, caralho. Mano, Butterfly. Gente, cara, isso daqui, sem dúvida, pode estar perto de um maior profit das caixas do SESIGONET. E daí eu tenho certeza, porque um dólar pra mil e trezentos... Ela é mil e seiscentos dólares. Mano, eu fiz um dólar pra mil e seiscentos e cinquenta e quatro dólares. Foi isso mesmo? É um dólar caixa? Fuguei. Zero e noventa e sete, eu acho. Cara, zero e noventa e sete centavos pra mil e seiscentos dólares. Mano. Isso é coisa que acontece uma vez na vida e eu tô na morte. Guys, eu vou deixar essa faca aqui, vou ver o que eu faço, cara. Eu gravo um vídeo depois pra vocês falar sobre, cara. Mas isso daqui foi insano, cara. Que pena que deu ruim. Ah, o SESIGONET, mas tá aqui, velho. Mano, na moral, cara. Depois eu quero ver, eu quero ver o ODS desse daqui, velho. Não dá pra gente ver agora. Não dá pra gente ver o ODS com ela aqui, tá ligado? Ou dá? Será que dá? Dá nada. Basicamente isso, guys. Vou lá gravar outro vídeo, guys. É nóis. Guys, eu tô aqui vendo o ODD depois, desculpa a gente dos cachorros aí. Mas são exatamente cento e dezoito chances em um milhão. É isso aqui mesmo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não. São... São cento e dezoito chances em dez milhões. Isso é sério? É isso mesmo? É isso mesmo? São... Cara, são exatamente cento e dezoito chances. Cento e oito chances em dez milhões. E eu consegui ganhar uma, cara. É muita sorte com pessoa só. Mano do céu. Imagina, abrindo uma caixinha dessa. Se eu ganhar, senão eu chorava. Cara, eu acho que deve ser mais fácil ganhar na loteria. Ah, também acho. Certeza. Ah, eu devia ter jogado na loteria. Gastei minha sorte. Deve ser maior. Mano do céu. Que cagada, velho. Que cagada, velho. Mano, beleza, velho. Beleza.